Fala galera do YouTube, firmeza aqui quem fala é a Luan Gamer Vamos continuar com mais uma parte do tornado de Residence Evil 4 Bom, beleza, no vídeo passado eu parei exatamente aqui Então tá, se possível assista o vídeo em HD 720p, né Só ir na engrenagem ali embaixo do vídeo, a detalhes e selecionar 720p Bom, tá, a gente parou aqui, então já falei com o mercante lá no vídeo passado Então vocês venham seguindo aqui pra frente A musiquinha se inicia novamente, né Então tá Eles vão seguindo aqui pra frente agora Então tá A gente tá nesse cenário do castelo agora, tá Castle, bom, beleza Por que que mostrou aquela torre? O que que a gente vai ter que fazer? Lembrando que esse daqui é o penúltimo capítulo do castelo, tá Capítulo que vem já o último Daí depois do próximo capítulo a gente já sai do castelo e vai pra próxima cena do jogo Um presente tá indo pra este cenário aqui Tá bom Só que a gente vai passar por aqui, depois a gente vai dar a volta numa ponte Até chegar àquela torre Que lá que a gente vai enfrentar os últimos bosses do castelo, né Então beleza Vocês vêm até aqui, atirem nesse ninho que vai ter uma Spinal Spinal Recarregar Olha aqui, retornou novamente os ganados Matei ele aí Aqui vai ter mais um ganado, se tome cuidado Aí morreu Firmeza Aqui vai ter dinheiro Pega aqui Aqui vai ter um barril, um quebrar aqui Mais dinheiro Aqui vai ter uma Spinal aqui nessa mesa Aí E Beleza Agora vocês vêm até Agora vamos andando aqui pra frente Aqui vai ter uma escada Vocês subam aqui Ele vai ter vários ganados Muitos Pegam logo uma granada Hand E taquem ali Não, fazendo de uma maneira que Economiza bem mais E é fácil também Já atirem qualquer ganado Chama a atenção de todos E vamos matar todos eles na faca Através dessa escada Vai ser super simples, galera Eles são muito idiotas Olha aí, ó Fica fácil Olha lá Deixa vocês ficarem fazendo isso Até matar todos eles Primeiro, pessoal Vamos lá Filha da puta Desgraça Vamos lá, então Eles demoram um pouquinho pra morrer com a faca assim Mas tudo bem, né Vamos lá Falta acho que mais 3 ganados Mais 4 Não, agora falta 3 Vamos lá Você vai no tiro mesmo Já era Finalizamos Alguns vão deixar itens Vocês não se esqueçam de pegar Permeza? Então essa é a estratégia Não é necessidade de gastar uma granada explosiva pra isso Então beleza Aqui vai ter uma porta Só que não vai ter como a gente passar Porque Precisa de uma peça pra encaixar nessa boca de leão aí O que vai dar início aqui Esse mini castelo aí Vamos lá Então tá Agora vocês venham pra cá Aqui pra trás Onde é que vai ter aqui? Vai ter uma Vivete Blue Aqui, aqui dentro Aqui vai ter dinheiro Aqui vai ter uma escada Ok É Um pra cá Aqui vai ter um barril Munição pra rifle Desce um aqui Isso Vamos lá Aqui vai ter barril Flash grenade Eita Fudeu Não tenho espaço Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou Combinar isso daqui Pronto Ixi galera Tô precisando gastar munição Senão vai foder o negócio aqui Free mesmo Vamos pra cá Vai ter uma caixa Dinheiro Ótimo Vamos tá Aqui vai ter uma manivela Você tem um cheque E fiquem rodando ela aqui Pra que essa passagem aí embaixo Possa abrir, tá? Vamos lá Ah, abriu A gente vai pra Pra uma parte cheia de areia Então você tem um climb down aí Vamos lá Uff Vamos lá Beleza Chegando aqui Quem quiser subir aí de novo Sobe, né? É bem interessante a imagem Assim, ó Olha lá Firmeza Aqui vai ter um Esse troço aqui, ó Hum Tá falando alguma coisa aí do leão Vamos tá Vocês vêm até aqui Vamos andar pra cá Vai ter uma caixa Frivete blue Andando mais pra cá Aqui vai ter outra caixa Nada Miserável Então tá Vocês peguem o seu rifle agora Vamos lá brincar um pouquinho Ali vai ter Vai ter vários ganados nessa parte A gente vai dar muito de headshot agora Um Vai ter outro ganado ali Dois Ali vai ter outro Três, né? Então beleza Firmeza É Já tá Já dá Puta Tomem cuidado aqui Vou pegar minha Punisher Pra poder matar ele melhor Ah, se esfucar o rifle Não vai dar certo, cara Eu Vocês sabem disso, né? Frimeza Saco Olha uma filha da puta Caraca Morre Aí Bom, beleza Deixou o dinheiro Agora vocês vêm pra cá Vamos dar um retorno aqui Ó, vamos vim pra cá Notem que ali tem um Doutor Salvador, tá? Depois a gente vai matar ele Vai dar uma bugadinha Então vai ser uma vantagem Vamos dizer que vai ter uma Vavate Blue Eles vêm pra cá Vai ter um ganado aqui embaixo Agarrem lá É Deixa eu ver se ele vai lançar o fogo em mim Ah, é Porque senão não nasce plaga Se vocês matarem pela faca Ou pelos tiros Bom Queimem ele Beleza, aqui vai ter uma Um cetro, né? State of Royalty Royalty, sei lá Tá escrito aí Deixa eu já Examinhar ele aqui pra vocês Se vocês darem uma Mulhadinha nele, ó Aê Firmeza Então, beleza, pessoal Aqui vai ter armadilhas Vocês desfaçam Desfaçam todas aí Isso não vai te atrapalhar Porque a gente vai ficar Correndo por aqui É Tá Vem um pra cá Que vai ter uma Vavate Blue Se eu não me engano Isso E ali que vai estar O Doutor O Doutor Salvador Peguem o seu rifle E Então tá Quando ele aparecer ali Dá um tiro de rifle já nele Vai ter um ganado ali, ó Dá outro headshot Firmeza, pessoal? A maneira é mais fácil E simples, né? Vamos fazer todas as armadilhas, tá? E Esse Doutor Salvador Se vocês notaram Ele buga, né? Por que que ele buga? Ah lá Notem que ele não pula a escada Ele só pula quando a gente chega Quando a gente sobe lá em cima Mas como ele é idiota Merece mais um Toma, filha da puta Então tá Agora eu recomendo vocês A pegarem a A Striker Vamos lá Done A Striker não Acho melhor Vocês equiparem a sua Punisher mesmo Firmeza? Mas antes disso Fiquei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Vai ter uma porta trancada, tá? Vai ter como passar agora Firmeza? Ele vai ter uma arma vermelha Mas não tem espaço agora Eu acho, né? Então não vou pegar agora, não Na volta eu pego Então, beleza Eles subam nessa escada Daí, agora que ele vai pular Isso é bug, tá? Então, firmeza Vai ter uma arma amarela Não vou ter espaço Mas vai Porque eu vou combinar aqui Aê Bom, beleza Mas feito isso Vai aparecer vários ganados ali embaixo Peguem a sua Striker Vamos dar uns tirinhos básicos aqui no Doutor Salvador Agora derrubar a escada E pula Tá? Vamos com firmeza É... Feito isso Vou pegar minha Punisher rapidão Pra fazer uma coisa Peguei uma Granada Incendiária Vamos botar fogo nesses caras Meu, tem muita Granada Flash, né? Vocês notaram aí? Aê Façam isso que vai ficar mais fácil Pra vocês, né? Bom, tá As Granadas do Leon não fazem efeito contra ele Tá? Então tudo bem Se eu preocupei mais em atacar o Salvador, tá? A filha da puta Ah é? Acabei matando o Doutor Salvador E os Ganados aí E os Ganados aí Sobrou só esse daqui Aê Carregar Striker Primeza Bom, beleza Feito isso, vocês... Tá Vou pegar a Punisher Vou recarregar ela aqui Ok Venham pra cá Abrei essa porta Calmamente Vai ter mais um Doutor Salvador aqui Ele é tão idiota Espera aí Deixa eu ver quantas Granadas da Flash eu tenho Dez? Caralho Bom, tá Peguem o seu Rifle Ele é tão burro Que ele vai merecer um Headshot Toma, filho da puta E vou matar ele na Punisher Tão idiota que ele é Na Punisher não, né? A gente vai fazer uma estratégia aqui Beleza Feito isso, vocês dão facadas nele Quando ele se levantar Vocês esperam ele dar uma... Nossa, já fala Serra eletricada Tá certo Façam isso Quando ele for atacar Vocês dão um tiro nele, tá? Não deixe ele cortar sua cabeça Óbvio Bom, tá Aí, mais uma vez Firmeza Filha da puta é você, cara Vamos lá Mais uma vez Aí, morreu Fácil, né, galera? Ele vai deixar 10 mil pesetas Ok Aqui vai ter uma caixa Hand Grenade Dois barris Dinheiro Ótimo Então tá Matamos os inimigos dessa área Só que vai aparecer mais Quando a gente pegar essa chave aqui, ó Essa chave aqui Que vai servir pra gente abrir É... Aquela porta ali, tá? Então vocês peguem aí A chave Mas matem os salvadores, né? Primeiro Nessa estratégia aqui que eu fiz Então, firmeza Agora vai aparecer Trocentos ganados, né? E vão matar todos eles Quase todos eles na faca, tá? Então, aquela mesma estratégia Do começo do vídeo, né? Daqueles ganados Na faca Subir a escada Espera ele subir E vai atacando Com a faca, entendeu? Firmeza? Vamos lá Vamos lá Tomem muito cuidado Porque eles te atacam Tá aqui Ops Vamos lá Vocês entenderam, né? Se quiser matar de outra estratégia Pode matar Só que eu preciso Sugiro vocês virem com a minha mesmo, tá? Que é matar assim Que é mais fácil, tá, pessoal? Vamos lá Eles são meio que resistentes Eles estão mais resistentes Nessa parte aqui do castelo, tá? Na vila eles estavam menos Mas enfim E isso também Essa aqui é uma forma segura De matar eles, tá? Porque você não vai perder muito dano Olha quanto Olha quanto ganado tem, cara Comecei a dar uns tiros agora Pra ser mais rápido Aê, hat shot Tá, agora chega Olha, tem bastante ali Não jump out E beleza Vindo aqui Caraca Vou pegar striker Dá um tipo de striker aí E toma Tá, agora eu vou usar uma Uma rende Eu uso uma rende? Eu uso Vou usar uma rende Taca a rende aí E toma Olha Matou todo mundo aí Acabou a festa deles Então beleza Olha quanto item Vou pegar tudo aqui Senão some Tudo din-din Tô riquinho Então Faça essa estratégia aí Firmeza, pessoal? Não tá É... Puta Quanta granada flash, meu Tô precisando gastar um monte Então tá Aqui vai ter uma Aquela porta lá Um cheque aqui nela Daí vai ter essa chave Que a gente acabou de pegar Aí você deu um E uso Firmeza? Aí vai abrir aqui Aí Vamos lá É... Ops Achei que tinha uma Achei que ia ter uma Spinal ali Vai ter uma caixa Dinheiro Vamos tá Abram essa porta E aqui vai ser que nem Capítulo 4 barra 1 Que a gente teve uma Cacine com o Salazar E o chão com os espetos O teto com os espetos Lá começou a descer Então a gente vai tirando Esses troços aqui Pra poder passar Nesses lembram, né? Vamos lá Entrar aqui Só que agora vai ser um pouquinho Mais difícil Porque vai ter essas plagas Vamos tá Vamos fazer um trabalho rápido Vem aqui já Ai caralho Acabei de errar Acabei de errar, né? Mas enfim Aí quebrei um Quebrar outro aqui Rápido, rápido E o último aqui Que eu tinha errado, né? Mas vamos quebrar ele agora Aí já era Nada de difícil Vai abrir a passagem aí Aí beleza Vai ter as plagas aranhas Vamos matar elas Pera aí Se for com o grana da flecha Elas morrem instantaneamente Só que não compensa Porque, ó Pouquinhos tiros Elas morrem E raramente Elas deixam item, tá? Mas eles abram essa Essa tumba aqui Se ela são uma tumba Essa coisa Coisa de pedra aí Vai ter grana Pegue toda a grana aí Firmeza Então tá Vocês vêm até aqui Então tá, pessoal Desçam aqui Ali naquele troço Vai ter uma spinel Aê Vamos pegá-la aqui já Aê Então aqui vai ter Dois barris, pessoal Quebre aí Reset blue Aqui vai ter um outro barril Dinheiro Vamos lá, pessoal Espero carregar aí Aê Beleza Quem quiser voltar aí Volta Pra ver se esqueceu Algum item Ou sei lá, né Então tá E... Ah, tá Vamos lá Vamos, beleza Aqui vai ter munição Pra short Ganhar o dinheiro ali Ih, galera Eu acho que eu esqueci De pegar aquela arma Aquela arma vermelha Lá, vocês lembram? Ixi, mas agora tá fechado Mas... Enfim Enfim, pessoal Não faz mal Uma só não faz mal, pessoal É sério, galera Uma só não faz mal Erva verde Então tá Agora essa parte vai ser treta, tá Agora a gente vai gastar munição pra cacete Vamos ver esse pulinho aqui Agora a gente vai começar dando uns trenzinhos Olha Agora vai ser zica Só que notem que ali, ó Vai ter vários ganados Já... Derrubei pelo menos os... Ah, consegui derrubar todos Ótimo É porque é bem raro você conseguir Atirar nisso daqui Vamos ver esses vêm pra cá E dar um tiro nessa alavanca Vamos lá É, procurem ficar sempre na última, tá Assim, se vocês forem me seguir Minha sugestão é que vocês fiquem sempre na última Vamos lá Ai, caralho Ô filha da puta Corre lá Você vai ver que é corre lá É Só vadia Vamos, beleza Essa parte aqui é uma das mais difíceis do jogo, tá Ela é divertida essa parte Mas ela é bem dificinho, tá Vai ter Doutor Salvador aqui até nesses trens A gente vai aparecer ali na frente Aqui, ó Vamos... Vamos vim pra cá Já pra última Que é a que eu recomendo vocês ficarem Não se preocupem com a sua vida, tá Eu... Não, se preocupem, mas... Não tanto Aí, morreu Ó, ó que idiota Olha lá Toma Aí O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro Ele se... Ganado, ele vai parar o sistema ali E vai aparecer o Doutor Salvador Vamos voltar pra primeira Quer dizer, pra última aqui Então tá Morre, vagabundo Morre, morre Morre, morre Mãe, cuidado com o Salvador Vamos matar ele na... Na Striker mesmo, tá Espero ele vir aqui no seu vagão Aí vão só tiro de Striker Mata ele rapidão Já era Fácil, né Ele vai deixar as 10 mil pesetas dele, né Agora só na Striker também Aliás, vamos utilizar uma... Uma Flash Que faz tempo que eu não uso, tá E que eu tenho demais, né Tem de sobra, galera, da Flash Aê Não se esqueçam que nesses cantos aqui Vai ter alguns itens, tá Exemplo, munição Ou... Enfim Vamos tá Ô filha da puta Vamos lá Matar na faca Ah, a plaga, mano Porra Caraca A plaga ali já vai dar um dano em mim E já vou usar outra granada da Flash Que eu tenho muitas, cara Dá pra... Ah Levei um dano, eu sei, mas De boa É... Ok, deixa eu usar essa vida aqui Bom, tá Vamos equipar a nossa Punisher de novo Vamos lá A nossa Punisher já tá no nível máximo, tá 28 balas que ela suporta Beleza? Outro Pra não levar mais dano, né Olha Sacanagem, meu Vamos usar Striker agora Porque senão vai complicar aqui Maravilha, né, meu Mas, enfim Essa parte não tem nada de impossível É até bem fácil Beleza Que vai ter a munição pra Shotgun Pega aí Tá feito o negócio Por enquanto Recarregue a sua Striker Ou a sua Shotgun Sei lá O que você estiver usando aí É Perceba que eu tô perdendo bastante vida, né Tem que usar, né, cara Tá com a vida assim, não dá Vamos lá É... Vamos lá Equipar a Punisher novamente Vocês viram pra cá, ó É aquele ganado idiota, né Que parou o... O trenzinho Mata ele aí E tira na alavanca Free mesa Vamos voltar aqui pro primeiro Quer dizer, pra última Que é a terceira, né O terceiro vagãozinho aqui Bom Vou tentar não perder mais dano agora Já tá muito bom de perder dano Mas vamos lá, pessoal É... Tá Ó Vamos matar essa veia na TMP mesmo, tá Vamos lá Pegar a TMP aqui A TMP é bem rápida, então Ah lá, já é, filho Muitos falam que a TMP não tem vantagem alguma Espero que tem R1, R1 R1 e L1 Pra acabar de desviar dessa madeira, tá Aqui é pra esse ser Doutor Salvador E já vamos pro fight Vamos pegar uma granada de Stain diária Vamos tacar aqui neles Aê, pegou em todo mundo Assim que eu gosto Bom, beleza Pegar a Striker agora Aí, matar esse ganado Um tiro só, né É que vai ter o Doutor Salvador Vou matar ele aqui rapidão Mesma forma do outro Já era Super simples, né, galera Vamos pegar a granada dele Porque ele dá muita grana 10 mil Pega a granada aqui do outro Rapidão, rapidão, rapidão É, vamos abaixar dessa madeira aqui Aí Vou voltar pro primeiro Pra última Nossa, sempre fala primeiro, cara Caraca Agora sem perder dano, tá, galera Última parte aqui dos trenzinhos Feito Recarregar Não apareceu mais nenhum ganado agora Tá de boas, né Vamos, tá A gente tem pouca munição Não se preocupe porque Depois a gente vai recuperar tudo Tudo mesmo, galera Vamos lá Carregar aqui Então essa parte tá praticamente Feita, né Olha que da hora Uuuuuh Agora apresentamos o poder do Leon Contra o poder do Leon Se pular de lugares altos Sem ser, né Se liga Ah, nada a ver, né, galera É ele ficar apertando os comandos aí Lembrando Esse pulo Esse pulo Intenso aí Que o Leon deu Parecia tanto com a Dx Quanto L1 e R1, tá No caso do meu Foi L1 e R1 Bom, beleza Daí Olha que sinistro, cara Vai ter um negócio lá O trilho, né E o trem que caiu lá embaixo O trenzinho lá Feito, pessoal Beleza Agora vocês iam pra cá Vai ter uma porta aqui Vocês dão um open Aí É Aqui vai ter um bug Se liga Tem nada aqui, né Vocês não estão vendo nada Aí se liga Take Pegar o quê? Olha Dinheiro invisível Vocês peguem tudo aí É um bug Que é a nosso favor, né A favor de nós Tá, mas tudo bem Deixa eu dar uma arrumadinha Na minha maleta rapidão Talvez Deu uma acelerada aí No vídeo pra vocês Tá Arrumar aqui Mã-mã-mã Essa munição aqui, ó É Ok Bom, beleza Aqui agora Aquela peça Que a gente vai colocar Naquele leão lá Vamos lá Olha lá Você pegou a pedra Sacrifício É a Stone of Sacrifice, né Feito Ok Agora vamos lá Vamos ver um pra cá agora E vamos voltar lá Pra aquele local Vamos lá Deu um cleanbeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então tá Então a gente A gente saiu daqui, né Pra vir pra cá Então tá Antes de eu ir ali Será que tem como pegar Aquela arva vermelha Que eu esqueci Naquele local, galera Vou dar um corte aqui Pra ver se eu consigo pegar Beleza? Já volto Beleza, galera Voltando aqui Eu consegui voltar É só vocês darem o retorno Do jeito que a gente começou Peguei Primeiro eu vou dar outro corte Até voltar lá Pro local onde eu tava Já volto Então beleza, pessoal Eu consegui pegar A arva vermelha Já voltei aqui E pá Tá É Então tá Eu vou dar uma acelerada Aqui no vídeo Eu vou voltar Falar ali com o mercante Já volto Ae, cheguei Bom, beleza Voltando na velocidade normal Agora Agora vamos falar Com o mercante aqui A gente vai vender A munição de Magna É Spinal Velvet Blue E esse troço aqui No caso a gente não vai Combinar ali em nada Então não é necessário Comprar nada Taniap Nada Firmeza Agora eu vou dar um corte Assim pra até chegar ali Já volto Então beleza Tá feito Agora a gente vem pra cá Daí Tem essa boca aqui Do leão Dei um check aqui Novamente Dei a peça lá Vou dar uma examinadinha Aqui pra vocês verem Aí Vou fazer um use Usar aqui Já era Aí vai abrir a porta Aí vai ter Um elevador aqui Vou entrar nele E dar um operate aqui Vamos lá Beleza Finalizei Mais um capítulo De Resident Evil 4 Beleza Fim do capítulo 4 Barra 3 Próximo capítulo 4 Barra 4 Que é o último capítulo Do castelo Vamos ver o total Hit hat 85% Total 83% Enem skill de 76 Total 619 Número de risco 1 e 0 Total 3 Então É isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Até a próxima parte Do detonado De Resident Evil 4 E é isso galera Falou Tchau 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 Tchau